Olá amigos do YouTube, aqui é José Luiz do Tutoriais SSI. Hoje a gente vai para a nossa terceira aula do curso de HTML e CSS. Vai ser uma aula rápida hoje, deixei separado o que a gente vai hoje fazer para não perder tempo. Eu vou abrir aqui o nosso notepad, até já deixei aqui pronta a aula 3. Bom, esses códigos que nós vamos usar hoje são códigos para texto ainda. Eu já mostrei na aula passada as tags h, a tag fonte, negrito, itálico. Hoje eu vou mostrar algumas que ficaram faltando. Nós temos a tag big para deixar a fonte maior, a small para deixar a fonte menor, a u para deixar o texto sublinhado, né, strike para deixar o texto taxado, o sub para fazer o subscrito e o sub para texto sobrescrito e por último TT, para deixar o tamanho fixo. Vamos ver como ficou esse aqui, acho que até deixei, não deixei ele salvo ainda, deixa eu já salvar ele lá. Então tá lá, fonte maior, menor, texto sublinhado, taxado, subscrito, sobrescrito e tamanho fixo. Eu vou mostrar aqui só o sub e o sub para vocês verem aí, opa, não vou usar agora, só para vocês verem a diferença. Deixa eu pegar ele aqui, opa, não, aqui, por exemplo, eu vou fazer aqui o h, aqui nós vamos colocar o 2 e o 1 e o 2. E aqui fora da Tetsu, nós vamos colocar o O, vamos salvar para ver como ficou, então tá lá, H2O, a gente vê na prática como funciona, agora nós vamos usar o SUP, aliás, o que eu posso fazer aqui, deixa eu ver, o X2, que é o X ao quadrado, então salvar, e atualizar, então tá lá, H2O, X ao quadrado, então são tags aí, que nós não tínhamos visto aí na última aula, deixa eu só colocar aqui um título, tags para textos, e eu vou já ensinar uma tag nova aqui que eu não mostrei ainda, que é a tag center, lembrando que tem que finalizar a tag aqui, senão eu vou colocar todos os textos no centro, eu quero somente aqui, vamos salvar, e atualizar, tá lá, tags para textos, e as que nós aprendemos hoje, então, ou seja, vocês aprenderam aí já a formatar texto, né, colocando cor no texto, do tipo do texto, é, nós vimos aí também como dá a cor do fundo, né, é, bom, então, a gente vai ficando por aqui, como eu falei, essa é uma aula bem curtinha, né, só para vocês pegarem essas formatações a mais, é, eu quero ver se na próxima aula já a gente já grava a parte de texto, de texto, não, desculpa, de imagens, beleza pessoal, então, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se você gostou do vídeo, dá um joinha, e se não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva aí para dar uma força aí para a gente, e clica lá no sininho também, né, para estar sempre recebendo aí novas atualizações aí do nosso canal, tranquilo, então é isso aí, valeu!